Mas é necessário nós termos agora um pouco de cautela e juntos rezar, orar, para que tudo em Deus esteja tudo bem. E te falar o que há em mim, já não podia me conter. Me decidi, Senhor, hoje quero rasgar meu viver e te mostrar. Meu coração, tudo o que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim. É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar. Num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei. Dos bens que eu gastei. Dos bens que eu gastei, mais nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu. Num abraço de paz. Amém. 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 E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim É muito mais que o meu, sou gota derramada no mar Quanto tempo também o Senhor me esperou Nas tardes encontrou saudade em meu lugar Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar No salto se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde eu andei Os bens que eu gastei, mas nada lhe restou Mas olhando em meus olhos somente me amou E ao me beijar Me acolheu Num abraço de paz Quanto eu esperei Ansioso queria te ver Amém